Alô, amigos da TVE, eu, Pepeu Gonçalves, estarei com vocês aqui no Galpão Nativo, na TVE do Rio Grande. No final de semana, eu, Terço Tavares, estarei aqui na TVE Galpão Nativo, comemorando 40 anos de carreira. O vento pela rua assoviava um chamamento, a primeira vez eu me mostrei.